Fala, galera! Beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o primeiro vlog, o primeiro teste da câmera do iPhone 15 Pro. Eu comprei esse celular, um dos intuitos dele, né, que eu comprei ele, que eu trouxe ele pro canal, foi realmente, sim, pra gravar pra vocês. Então, esse aqui vai ser o primeiro teste de câmera desse celular. Hoje, sabadão, a gente não tinha muito o que fazer. Marquei com meus amigos pra dar uma volta de moto, minha namorada tá vindo também. Então, a gente vai junto pra uma cachoeira, nunca fui, então vai ser tudo estreia. E eu acho que esse ambiente de natureza é o melhor lugar que a gente pode ter pra gravar com... Pra gente fazer esse teste, né, da câmera nova. Eu também vou gravando com a GoPro, então as imagens da moto serão com a GoPro, mas o restante vai ser com o iPhone 15. Nesse momento agora, eu tô gravando com o iPhone 11, com a câmera frontal, então é a câmera normal, tá tudo no padrão, que é 1080p, 30 fps, ele pode aumentar essa qualidade, mas esse é o padrão. Então, em 3, 2, 1, vamos passar pro iPhone 15. Pronto, galera, passamos aqui, então, para o iPhone 15 Pro. Essa filmagem que vocês estão vendo, ele tá em 4K, 30 fps. Esse é o padrão de filmagem da câmera frontal do celular. O iPhone 11, ele também poderia gravar em 4K, 30 fps, mas não era o padrão. Então, eu coloquei padrão pra padrão. Então, está aqui a nova filmagem, espero que esteja entregando um resultado legal pra vocês. Por enquanto, a gente não vai ficar gravando em modos diferentes. A gente vai tentar seguir um pouco o padrão, realmente, pra notar a diferença. E uma coisa que eu quero mais prestar atenção nesse vídeo, não é nem tanto na imagem, mas sim no áudio. Por que eu tô falando isso? Porque eu investi na GoPro, né, e eu tive resultados ruins. Eu comprei microfone externo da Hold, eu coloquei nela, não gostei do resultado. Eu acabei comprando o microfone externo original da GoPro, o Media Mode, gastei uma baita de uma grana, também não funcionou legal. Então, uma coisa que eu quero perceber bem nesse aparelho, que eu quero ver a diferença mesmo, é no áudio. Então, é isso. Vamos sair daqui agora e bora fazer o nosso passeio. Galera, acabamos de chegar aqui, então, no ponto de encontro, na casa do Vitor. E o pessoal ainda tá aqui? Manu também, né? E aqui? As motos, ó. Ah, é. Como que é o rolê, Vitor? Vai pra Mumbucra, vai pegar uma cachoeira. Normalmente vai bastante ciclista lá, então, vamos ver se a gente consegue ir em moto. Ah, dá pra ir. Oxi. Dá, vamos embora. Então, esse vai ser o nosso rolê. A minha de maior cilindrada. Sim, galera, não sei se vocês vão conseguir acompanhar, né, principalmente a sua. Eu vou deixar. Porque aqui, né, o foguetão, vocês já sabem, né, então. Isso aí, né, amor? Sem desprezar a bijota. Vamos que vamos, vai junto. É isso aí. Então, partiu. Olha essa moto. Que coisa linda. Parabéns, Marçal. Parabéns pela moto. Obrigado, mano. Valeu. Vocês lembram, galera, que eu gravei com a moto dele, com a 310, né, foi embora. Vou gravar com essa aqui, é só falar, não. Oh, fechou. Agora ele comprou essa 850, e é uma maravilha, olha. Tem uma bombada na moto, só. Oi? Eu dei anabolizante com a 310 e tudo essa aqui. Tomou bomba. Tomou bomba. Parabéns, linda demais. Parabéns. Nossa. Bora, Vitão. Vitão também, ó. Preparou a dele? Tem uma phaser? Peraí, eu tô aqui um som, não tô escutando nada. Peraí. Vitão também gosta, e de passeio, a cachoeira é o valer dele. E ele dessa vez, olha, pelo jeito que ele ficou, colocou parabrisa, tudo, tudo isso pra viagem, dá um conforto com ninguém, tá? E nós de bisóquio. Aí, amor, onde as grandes vai, a gente vai junto. Nós. Vamos colocar devagar, mas não. Putz, os caras vão de motor. E eu tô falando pessoal, mas é... Primeiro que a gente pode, e depois o que a gente quer. Aham. E isso aí. E se a gente vai devagarzinho, vai, vai. É, amor. A gente, né, o pessoal, a gente que tava conversando sobre isso, é realmente... Eu sempre falei isso pra vocês, desde o início do canal, e enfim... É, a gente não pode ficar só focado em coisas grandes, porque você deixa de viver o hoje. Se amanhã depois você chega numa moto grande, ah, eu comprei, mas do nada, assim, você já realizou seu sonho. Você não deve ver história nenhuma. Aqui você vai, querendo ou não, nesse momento, criar uma história com essa moto. Nossa, lembra daquele passeio que a gente fez de bis, entendeu? Hoje, eu não sei, eu já tive moto grande. E pra mim, essa aqui tá ótima. Tá levando a gente, a gente tem uma motinha pra andar. Mas mais pra frente, se você chegar lá numa grande, com certeza... Não digo uma... vai fazer falta uma dessa, mas você vai lembrar dessa aqui. Eu falo pra vocês, eu tive uma 250 Twister, foi com ela que eu fui pra Santa Catarina, e até hoje eu lembro dessa viagem, e falo que foi uma das melhores viagens da minha vida. Tive a CBR, com a CBR eu não fiz um rolê que eu fiz de 250. Então, galera, é muito do momento, é muito do seu estilo. Eu pensava em deixar a minha Twister desse jeito, ó, com o suporte de baú, toda equipadinha, e não deixei. Iria porque queria a CBR e não curti o que essa moto poderia proporcionar. Mas é isso. Tá linda, né? Você viu que tá com suporte pra pôr mais um baú grande de cada lado? Com uma dessa, amor, você vai... Vai pra onde quiser. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora a gente vai embora. Não sei se a gente vai parar em mais algum lugar, né, antes de ir embora. Se a gente parar, eu gravo pra vocês. Então, vou pegar a estrada aqui de novo. Ai, Deus nos acompanhe. E... Bora. Ela pegou, Paulo, o prato? Vi. Vamos lá. Bom, galera, acabamos de chegar em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um rolê diferente, né, amor? Uhum, primeira viagem de bis. E verdade, eu não comentei com vocês. Foi a primeira viagem da bis dela, da motinha dela. Ela comprou pra trabalhar, acabou nunca saindo da cidade. Então, estreamos a moto na pista e vocês ficaram aí com as primeiras imagens também do iPhone 15 Pro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha obtido um resultado melhor nas imagens, nas filmagens, no áudio. Como eu comentei, também o áudio é uma coisa muito importante que eu quero testar. E é isso. Tudo no padrão. Nenhum modo diferente de filmagem tem função aí pra dar com pau. Dá pra melhorar essas imagens que vocês viram. Dá pra pôr o modo cinema. Enfim, tudo por enquanto no padrão e depois a gente testa as outras funções. Beleza? Encerrando esse vídeo por aqui, se puder, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, valeu a nós e fui!